Olha só, o que vimos até o presente momento foi como está trabalhando com estruturas primitivas de estruturas de level Ou seja, formas simples, básicas, geométricas que são utilizadas para a composição de qualquer level de game Perfeito? É isso que vimos até o presente momento Porém, aprendemos a manipular férteis, arestas e faces O que eu quero que você faça agora? Vem aqui em novo projeto e escolhe um template em terceira pessoa que ele já vem com o personagem, com a física aplicada em cima desse personagem Por que isso? Porque nós vamos aprender a trazer um modelo 3D de estrutura simples, feito por você Pode ser qualquer coisa, mas eu vou fazer algo do zero, vou trazer e vou aplicar física, colisão, para poder esse personagem Inclusive, podemos até testar o que já fizemos com esse personagem que já está configurado dentro das especificações de terceira pessoa Vamos ver aqui, vamos ver uma pasta vazia O E4 física, escolhi, essa pasta está vazia, o E4 física está super vazia Deixa eu até mostrar para vocês O E4 está vazia a pasta, mas ela já vai ficar com arquivos de projeto Vou jogar aqui, level002, como a gente já fez, utilizou o 1 como exercício, cliquei em create, escolhi a terceira pessoa E ele vai começar a copiar, level002, ele vai começar arquivos de projeto, dentro daquela estrutura Que já explanei para vocês com relação aos projetos da Unreal Engine Ok, perfeito, ele já está aqui, está aqui o meu template funcional, vou tirar um play O mouse, eu consigo rotacionar a minha visão de câmera E com as teclas SWD, eu me movimento A parte de espaço eu pulo Beleza, dei ask, vamos ver se é alguma daquelas primitivas básicas que a gente aprendeu a estar trabalhando Criando aqui, vai fazer alguma diferença, vai fazer algum efeito Vamos ver aqui, por exemplo, stairs, que é a escada em espiral Arrastei, aquela que aprendemos a fazer Prontinho, olha só, está aqui, deixa eu só alinhar ela em relação ao altura e tudo direitinho aqui Só descer um pouquinho ela Você pode manipular ela da forma que você vai entender Eu não vou voltar a explicar como manipular este primitivo Senão eu vou estar sendo redundante e também vou estar fazendo você perder o seu tempo Você já viu as aulas anteriores Porém, por que eu estou aplicando isso? Porque esse vai ser a nossa base de teste Esse vai ser o dos templates Essa fase aqui vai ser a nossa área de teste Onde vamos estar trazendo elementos 3D de softwares de fora Softwares 3D de fora para cá E aplicando física e tudo mais Eu só estou aqui dando ênfase que o que fizemos, o que já vimos até o presente momento Vou dar um play aqui Vai estar funcional, já está com colisão aqui aplicada Observe A escadinha Deixa eu tentar subir ela Vou tentar subi-la Olha só, que legal Eu estou indo aqui devagarinho com as setas A SWD ou as setas mesmo convencional do teclado Prontinho, está aqui Funcional, inclusive projeção de sombra e tudo mais Então assim Olha só Esse aqui é bug de colisão O cara está assim, suspenso no ar Uma perna aqui no meio A outra, esse aqui é bug de colisão Inclusive, vamos estar aprendendo isso no próximo vídeo Como está corrigindo isso O que a gente vai ver? Vamos ver como está trazendo um elemento feito do zero por mim Do max para cá Aí vem a pergunta Ah, professor, eu posso fazer meu próprio Você pode ficar à vontade de alterar os elementos Você precisa fazer exatamente o que eu fizer Assim, o sentido sim Dentro da semântica sim Eu vou trazer na próxima aula Na verdade, na próxima aula não No próximo vídeo, né Um elemento 3D feito do zero por mim Do max para cá Vou aplicar a colisão E vocês vão ver E mapeamento Vocês vão ver como que vai se comportar Tá ok? Aí você fala Ah, então eu posso mudar de repente qualquer outra coisa Trazer para cá Também Inclusive, como está vendo isso Na prática Tá ok?